Você pode nos ajudar a divulgar a importância do oceano curtindo nossas redes sociais. Aproveita e já deixa sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no nosso canal para não perder as novidades. As informações e opiniões divulgadas neste evento são de inteira a responsabilidade das pessoas que as expressam e não necessariamente representam as opiniões ou valores dos organizadores, patrocinadores e demais participantes. Os organizadores e patrocinadores do evento não assumem qualquer responsabilidade pelo uso de informações compartilhadas e transmitidas no mesmo. Primeiro Workshop de Empreendedorismo em Ciências do Mar. Sala 1. Como construir uma boa ideia? Empreendedorismo Bootstrapping. Transformando projetos pessoais em startups. Com Pedro Dias, fundador da Hub of Business. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado a todos pela presença. Boa noite. É com imenso prazer que eu tô aqui batendo um papo com vocês sobre um tema que eu sou super apaixonado, que é empreendedorismo. Ainda mais por esse tanto de mulheres aqui. Fiquei muito contente com esse número, porque a gente pode perceber que, infelizmente, hoje, o número de co-founders mulheres no Brasil ainda é muito pouco. Então, ter essa palestra direcionada para o público, com a maioria, provavelmente, eu vi que tem alguns homens que entraram aqui depois, mas com esse público praticamente feminino é muito interessante e tô bem feliz com isso. Tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu vou usar um PowerPoint para criar o nosso bate-papo. Quando vocês estiverem vendo, eu peço, por gentileza, para vocês comentarem. Estamos vendo já, Pedro. Tudo certo. Legal. Obrigado, Vitória. Então, pessoal, hoje eu vou comentar com vocês sobre um, vamos falar, uma forma de empreender, chamado empreendedorismo bootstrapping, principalmente aí para a gente conseguir tornar boas ideias e boas oportunidades em startups, que são negócios de crescimento acelerado. E, hoje em dia, né, a gente ainda cai ali numa discussão de qual é a diferença do empreendedorismo com a administração. É uma, existe ainda várias definições de empreendedorismo que diferencia essa forma de gerir empresas e negócios da administração tradicional, mas, no geral, ambos, tanto empreendedorismo como administração, são formatos, vamos falar, maneiras de gerir negócios e nada mais do que isso. Então, empreendedorismo, sim, é uma maneira, uma metodologia de gerir, criar negócios. E um grande, né, uma grande diferença que a gente encontra nessa metodologia é que, normalmente, em empreendedorismo, a gente está em busca de um crescimento acelerado dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos. Diferente da administração, da administração tradicional, que, normalmente, está atrelado a um crescimento, um negócio com um crescimento um pouco mais linear. Então, normalmente, o empreendedorismo que a gente procura trazer é uma ideia, um negócio disruptivo, que, normalmente, isso está atrelado à inovação, à tecnologia, para que a gente consiga gerar mais impactos, tá? Mas, no geral, o empreendedorismo, ele segue, sim, a metodologia que nós falamos, no inglês, um framework de criação de negócio padrão da administração tradicional, que, no geral, você procura conceber uma ideia, tá? Então, isso é importante, que você traz ali a questão de missão, visão e valor daquela ideia que você quer conceber. Depois desse concebimento, você parte para uma parte de desenvolvimento, então, aqui você trabalha bastante na parte de desenvolvimento da sua ideia, criando processos, procurando escalar aquela sua ideia rumo à solução daquele problema que, provavelmente, foi identificado. E, depois, você cai num momento que você vai começar a gerir aquele seu negócio. E, aí, sim, você pode trazer aqui vários conceitos de empreendedorismo, formas de pensar desse conceito de empreendedorismo para você gerir o seu negócio, que, no geral, ele está atrelado a conceber lucro para os seus, para a comunidade envolvida daquele negócio, dos fundadores, dos investidores, dos colaboradores. Então, no geral, toda a concepção de uma criação de negócios, ele gira em torno, em torno de gerar lucro. No entanto, o empreendedorismo é tão legal que a gente consegue levar ele para um outro patamar, para uma outra visão, aonde, ao invés da gente meramente procurar por lucros, a gente procura por criação de valor. E a gente começa a perceber diversas iniciativas, usando o mindset empreendedor, para criar até mesmo os ONGs com esse conceito de um desenvolvimento, um crescimento exponencial. E um dos exemplos aqui que eu trouxe foi a própria Geração de Falcões, uma ONG aí mundialmente conhecida, muito legal, que ela foi criada, concebida e é gerida com esse mindset empreendedor. E tem um fundo de investimento chamado Rise Ventures, que ele investe em startups, no entanto, as startups devem seguir ali o conceito, o produto, a oferta dela, algo em torno das ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Rise Ventures só investe em startup que está alincada às ODSs. Então, é bem legal como o empreendedorismo é diferente da administração tradicional, ele foi um pouco mais abrangente, né, gerando esse conceito de criação de valor. E alguma das startups aqui, por exemplo, investida pela Rise Ventures é a Okena, uma startup de tratamento de efluentes industriais, a Alba, uma startup de geração de energia elétrica por meio de soluções fotovoltaicas, e a Belif, que é uma startup de alimentos com a base de planta. Então, bem legal a gente começar a ver esse movimento e entender que o empreendedorismo, ele pode ser utilizado para criação de valor e não meramente para gerar lucro, tá? Mas, normalmente, quando a gente procura empreender, a gente quer ter uma boa ideia e transformar essa ideia num negócio de sucesso, a gente começa a perceber que a gente precisa de vários recursos, que a gente tem que ter uma excelente ideia, que a gente tem que ter uma oportunidade muito consolidada para a gente transformar essa ideia numa startup de sucesso, num negócio de sucesso, que a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter materiais, dinheiro e colaboradores. E será que a gente precisa disso tudo para a gente conseguir empreender a curto prazo, empreender hoje? Será que para a gente tirar um projeto pessoal, do papel, uma ONG, às vezes um projeto que a gente tem aqui desenhado, mas às vezes a gente acredita que precisa de todos esses recursos, será que realmente isso é necessário? Então, o empreendedorismo bootstrap é um conceito, né, que ele é uma analogia, aquela alça que fica nas botas, né, que é uma analogia a você conseguir calçar uma bota sozinho, sem ajuda de terceiros. Então, o empreendedorismo bootstrap, o significado dele, em termos gerais, realizar um processo, alguma atividade sem ajuda externa. E nesse âmbito de empreendedorismo, o empreendedorismo bootstrap é a gente criar um negócio escalável, que no caso são as startups, usando somente recursos próprios, sem recursos de investidores, no máximo você depender da renda oriunda ali, das primeiras vendas para você criar o seu negócio, tá? E o que a gente não precisa para empreender bootstrapping? Primeiro, ter dinheiro. Não necessariamente você precisa de investidores para criar um negócio. Hoje, principalmente com internet, com vários recursos que a gente consegue ter acesso sem o capital propriamente dito, nos permite hoje estar empreendendo de uma forma bem rápida e bem, de uma maneira bem a testar soluções antes de pensar em capital, investimento, em ter um dinheiro, um capital aplicado na sua ideia. Você não precisa criar uma empresa para empreender bootstrap. Você pode fazer muita pesquisa, você pode fazer muitos testes, antes mesmo que aquela sua ideia, aquele seu projeto se torne uma startup com uma empresa registrada, um CNPJ. Então, existem maneiras legais para você testar produtos antes mesmo de você precisar de encarar toda essa burocracia que é abrir um CNPJ. Você não precisa largar o seu emprego. Você consegue empreender em paralelo, por exemplo, a uma carteira CLT. Você estar sendo empregador de uma empresa não pode ser hoje um limitante para você empreender. É possível, sim, você hoje procurar empreender bootstrap em dupla jornada, sem ter que sair hoje do seu emprego ou até mesmo largar os seus estudos. Então, hoje, como estudante de graduação, estudante de pós-graduação, você, sim, pode começar a empreender hoje em paralelo aos seus estudos. No conceito de empreendedorismo bootstrap, não é necessário você estar tendo que largar os seus estudos para focar meramente na criação desse negócio. E a gente começa a ver um movimento muito interessante de mestrandos, doutorandos, começando a empreender. Então, esse é um movimento que está acontecendo bem forte no Brasil, que é muito interessante. Pensa um mestrando, um doutorando, o quanto de conhecimento que ele não tem, que ele pode estar transformando nisso num negócio que gere e falam para a sociedade. Saber programar. Normalmente, uma startup está muito linkada à tecnologia. Muitas vezes, a pessoa acha que ele não pode começar a empreender hoje porque ele precisa saber uma linguagem de programação, ele precisa criar um aplicativo, criar um software. Não necessariamente você precisa aplicar uma tecnologia avançada no início do seu negócio. Acredito que você pode fazer muitos testes antes mesmo de começar a trazer tecnologia e recursos computacionais que vão exigir um conhecimento muito grande de programação para o seu negócio. E, como eu venho comentando, você não precisa captar investimentos. Você não precisa nem investir muito capital por si só para você começar a empreender bootstrapping. O que diria você ter que precisar de captar investimentos com entidades como fundos, aceleradoras, investidores, anjos e etc. Ter empregados. Normalmente, o conceito de empreendedores em bootstrapping é você começar o negócio sem a ajuda de terceiros. Então, você não necessariamente precisa de montar uma equipe a curto prazo para começar o seu negócio. Você pode pensar em futuramente trazer um colega, um amigo como cofundador para que futuramente você tenha ali demanda e estrutura para conseguir começar a pensar em estruturar um time de colaboradores. E ter uma ideia brilhante. Então, normalmente as pessoas acreditam que para criar uma startup de sucesso você precisa de ser um gênio e de ter uma ideia genial, uma ideia brilhante. E isso, em empreendedorismo bootstrapping, não é necessário. A gente acredita que em empreendedorismo bootstrapping você consegue muito mais olhar para dados, olhar para informações e a partir desses dados e informações perceber que existe algum problema na sociedade, algum problema de algum público específico que você consegue resolver do que ter que ter uma ideia brilhante para conseguir gerar um negócio de sucesso. Então, o conceito bootstrap é muito, pessoal, de você conseguir empreender a curto prazo sem ter toda essa estrutura de recursos pronta para você começar a dar o primeiro passo. Então, eu queria trazer muito, desmistificar muito essa ideia que você precisa de todos esses recursos aqui para começar a empreender. E algumas vantagens e desvantagens do empreendedorismo bootstrapping. Vantagem. Você pode começar a empreender agora. Então, principalmente caso você tenha um recurso computacional, um notebook, uma internet que você consiga já começar a tentar fazer algumas validações, algumas pesquisas na internet, você já consegue começar a empreender. Então, hoje, você não precisa de ter tanto recurso como muitas pessoas pensam. E você vai ter um controle total do seu negócio. Pensa que você vai começar a empreender sozinho, você vai ser o único fundador do seu negócio, você vai conseguir seguir os rumos e os objetivos e testar da forma que você muito bem entender aquela sua ideia, aquela sua hipótese que você quer testar. Foco na operação de processos e ao invés de você ter que ficar focando em ir para o mercado, captar investimento. Então, no empreendedorismo bootstrap, você consegue focar muito na sua operação, entender realmente qual vai ser a solução que vai resolver o problema do cliente. Então, é muito interessante essa vantagem. Porque, normalmente, empreendedores gastam um bom tempo indo atrás de investidores. E, em terceiro ponto, como vantagem, você vai poder se arriscar mais. Principalmente se você ainda for um estudante, se você for ainda um funcionário, um colaborador de alguma empresa. Então, você vai ter ali um tempo para você testar, errar. Consequentemente, você vai conseguir arriscar mais. E quanto mais você arriscar, maior a possibilidade de você ter um grande retorno. Então, isso, com certeza, é uma dessas vantagens desse mindset, dessa forma de pensar do empreendedorismo bootstrap. Mas como tudo na vida tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens, o risco financeiro, como você é o único fundador, você está começando a empreender sozinho, no máximo, talvez, com algum amigo, como co-founder, algum colega de trabalho, algum familiar. Independentemente disso, o risco financeiro ainda vai ficar com você, principalmente, o risco da operação. Você não vai ter com quem diluir esses riscos. Então, é uma das desvantagens. Recursos limitados. Como você não está indo atrás de captar investimento para conseguir ter um crescimento orgânico acelerado, essa falta de recursos vai te limitar em alguns momentos. Então, você sempre vai ter que ponderar até quando você vai empreender, vai estar trabalhando, criando o seu negócio dessa maneira, sem envolver investidores, sem ir atrás de alguns outros recursos. Em terceiro ponto, credibilidade afetada. Quando você tem um investidor, principalmente um investidor que tem renome no mercado, isso facilita muito a visibilidade da empresa no mercado, até mesmo proporcionando maiores negócios, maiores vendas, um bom marketing. Então, você não ter um investidor e não ter pessoas te ajudando, pessoas influentes te ajudando em paralelo, pode afetar, sim, a sua credibilidade. E aqui, só alguns exemplos de startups que começaram com esse mindset, essa forma de pensar, chamada empreendedorismo bootstrap. A Max Milhas, que é uma empresa de milhas aéreas de Belo Horizonte, Minas Gerais e outras três grandes empresas aí do mercado de tecnologia, como a Microsoft, Facebook, a Dell. A gente vê aí histórias que tanto o Bill Gates, fundador da Microsoft, começou um negócio dentro ali de uma garagem, o Facebook com o Mark Zuckerberg da mesma maneira. Então, essa forma de pensar é o que nós chamamos de empreendedorismo bootstrap. E eu acredito muito que, vocês entendendo que isso é possível, e muito mais tentando partir para a execução do que esperar ter todos os recursos necessários para criar uma empresa com sucesso, a chance de você, sim, alcançar um sucesso com uma startup, com um empreendimento, é muito maior. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não deixem de pesquisar, vão ir atrás dessa forma de pensar, dessa forma de empreender, que é muito interessante. Isso, dando um feedback pessoal para vocês, foi a forma que a gente começou a fundar a Hub of Business, uma startup de educação. Então, a gente começou com zero reais de investimento financeiro. A gente começou um negócio praticamente entre eu e um sócio, um amigo, isso da nossa casa, com os nossos computadores pessoais, com a nossa internet da nossa casa mesmo. A gente começou um negócio do zero no início da pandemia. E, desde então, eu comecei a entender essa forma de pensar, que eu acredito que pode gerar muitos negócios de impacto para a nossa sociedade. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E eu quero deixar aqui no final um convite para vocês. Vamos empreender bootstrapping? Será que a gente não tem ali um projeto pessoal guardado na gaveta, que a gente está esperando o momento certo, ter algum dinheiro, algum recurso financeiro, algum colega para empreender junto? Será que realmente você precisa desse recurso hoje para empreender? Deixo essa mensagem para vocês e esse convite. Pessoal, deixo também aqui os meus contatos. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Eu tenha trago aí uma forma de pensar, de empreender, que talvez alguns aqui da sala ainda não conheciam. Muito obrigado. Obrigado a todos da organização. Agradecimentos ao palestrante Pedro Dias, à equipe de Libras Amandala, aos patrocinadores OceanPact, Activas e Dao. Agradecimentos ao palestrante Pedro Dias,